E esse que você está vendo no vídeo é o carapato estrela, causador da febre maculosa. Vocês devem ter visto a notícia que depois de uma feijãoada que reuniu cerca de 3.500 pessoas, 4 pessoas acabaram morrendo por causa da febre maculosa quando entraram em contato com os carapatos. O problema é que esses carapatos sobem na roupa das pessoas e vão de carona junto com as pessoas. Então como havia pessoas de muitos lugares, muitas outras cidades, podem ter levado os carapatos juntos e carregado juntos até suas casas. O problema é que eles podem ficar junto a roupa e grudar na roupa de cama ou em cachorros que a pessoa tem na residência. É que pode ter ido junto algumas fêmeas e causar uma nova infestação de carapatos em outras localidades. Eu digo isso porque eu sou de Santa Catarina e já tive várias picadas desse carapato estrela. Quando andando nas matas, algumas vezes vem um ou outro carapato grudado e fica na roupa de cama. Ou na própria camisa ou blusa da gente. Esses carapatos que foram junto com as pessoas depois da feijãoada podem ficar nas casas e passar para outras pessoas da casa. Isso é importante saber. Por sorte, o carapato estrela aqui de Santa Catarina não é tão perigoso quanto aquilo. A bactéria é menos agressiva. Mas mesmo assim as pessoas precisam tomar muito cuidado quando entram em fazendas ou matas. Ou lugares infestados com carapatos. Beleza pessoal? Se inscreve no canal DTPP. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.